Está em um noticiário regional, a edição é do jornalista Nicolau Fernandes. 15% dos desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira são estrangeiros residentes na região ou imigrantes que voltaram às origens. É uma notícia em destaque no diário. Ao todo, são mais de 3 mil os inscritos nestas condições. Os ex-imigrantes e imigrantes que procuram emprego, os que vêm da Venezuela, são em maior número, 121, seguido do Brasil, com 77. O secretário Pedro Ramos reúne-se em Lisboa com o Ministro da Saúde, Adalberto Fernandes. O projeto do novo hospital, do Funchal, é um dos assuntos em análise. É um projeto de interesse comum, como sublinha Pedro Ramos, que fez este anúncio do encontro em Lisboa na Assembleia Legislativa da Madeira, onde foi apresentar o que defende para a saúde na região. Vem dar oportunidade à criação de uma nova unidade hospitalar com menos camas, de acordo com o que se faz na saúde atualmente e o que se projeta para o futuro. E porquê é que vamos ter menos camas? Não vamos deixar de dar resposta à nossa população. Vamos é dar uma resposta diferente. Vamos implementar novas unidades, vamos implementar novos modelos de resposta, como seja a concretização da cirurgia de ambulatório a 100%, a criação de postos de hospital de dia que abrangem todas as especialidades médicas e cirúrgicas, a criação de internamento em ambulatório para impedir a vulnerabilidade dos doentes idosos que necessitam de fazer tratamento em ambiente hospitalar e esta é de facto uma medida de futuro que vai começar a ser implementada com os colegas dos cuidados de saúde primários, com as especialidades do foro médico, que é o acompanhamento dos doentes e fazendo aquilo que nós não estamos a inventar nada, que já se faz no território nacional, em alguns agrupamentos hospitalares, nomeadamente o Hospital García da Horta e a nova experiência que foi instalada no litoral da Lentejano. Portanto, o caminho é este, é um caminho em que a nova unidade hospitalar vai permitir poupar nos transportes, vai permitir poupar na concentração de recursos porque vai permitir uma melhor gestão e naturalmente vai conseguir continuar a dar a resposta que nós até agora temos dado porque o novo hospital não vai aparecer amanhã, não vai aparecer no próximo mês, vai aparecer daqui a uns anos, mas nós estamos a fazer o nosso trabalho de casa e por isso mesmo, sabendo que é um projeto de interesse comum, sabendo que é um projeto de interesse comum, será objeto da discussão como tal, não é exibicionismo, mas é de facto a nossa cultura de proximidade, a nossa preocupação em resolver os problemas da saúde na região autónoma da Madeira, é um dos pontos agendados para a reunião para amanhã com o Ministro da Saúde, Adalberto Fernandes. Declarações ontem de Pedro Ramos na Assembleia Legislativa da Madeira, o Secretário da Saúde vai a Lisboa reunir-se com o Ministro da Saúde, Adalberto Fernandes, em discussão vai estar o projeto do novo hospital do Funchal. Os médicos passam a receber horas extraordinárias quando estão nas urgências, uma decisão do Conselho do Governo Regional que teve de revogar assim um decreto em vigor. Foi também autorizada a celebração de contratos-programa com as associações humanitárias de bombeiros voluntários da região, no montante anual de 1.950.000 euros. É uma forma de assegurar o funcionamento daquelas instituições este ano. Decidido, ficou também o aumento do salário mínimo na região, que passa a ser de 570 euros. O Governo Regional autorizou ainda duas expropriações amigáveis, bem como autorizou a celebração de um contrato interadministrativo entre a região e a Câmara Municipal do Porto Santo relativa ao serviço público de transporte de passageiros naquele município. Porto Santo que se torna assim o quinto município da região a celebrar contrato com o Governo. Isto depois da calheta reverberava Câmara de Lobos e Santa Cruz. A Câmara Municipal do Funchal volta a pagar o subsídio de insularidade aos funcionários da autarquia. Representa um investimento de 270 mil euros, um valor anual que, diz o Presidente da Câmara Municipal, vai ser pago em agosto próximo, de forma a regularizar esta verba suspensa desde 2012. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Executivo Camarário. Esta medida, diz Paulo Cafofo, abrange cerca de 1.650 trabalhadores. O orçamento para 2017 abria-se a possibilidade, mais do que justa, porque depois da austeridade e das imposições de restrições orçamentais, congelamento de carreiras, finalmente começamos a ver que o trabalho dos funcionários da Câmara, neste particular, começa a ser alvo de uma valorização mais do que merecida. Esta deliberação hoje na reunião de Câmara é o repor de direitos que os nossos funcionários, derivado da situação de insularidade da nossa região, padeciam em termos de direitos e esta reposição justíssima vem, finalmente, dar também algum poder de compra para que os funcionários possam recuperar direitos perdidos. Estamos a falar de um valor anual de 270 mil euros a mais de subsídio de insularidade, que esta Câmara irá pagar no mês de agosto para, nessa altura, a situação ser regularizada. O Orçamento Regional, para este ano, abriu a possibilidade, mas o pagamento do subsídio de insularidade é feito através do Orçamento Municipal. Outra decisão da Autarquia foi a aprovação de uma proposta da CDU que visa a valorização dos motivos da Câmara Municipal, diz Paulo Cafô, foi precisamente criar uma rota de picos. Já tem havido um trabalho preparatório do mesmo. Temos o Pico dos Barcelos, conhecido e que foi alvo de alguns melhoramentos, mas temos outros picos, como, por exemplo, o Pico da Cruz, que tem um problema que refere-se à instalação de antenas que são esteticamente agressivas e necessitam de uma intervenção paisagística para camuflar aquela agressividade visual. Temos também, por exemplo, um pico muito desconhecido dos madeirenses, o Pico do Funcho, que tem uma área de pinheiros mansos absolutamente fantástica, e, portanto, são estes locais que necessitam de ser valorizados, seja para práticas de lazer, de piquenique, de estar, ou até práticas desportivas. E chama a atenção, por exemplo, o Pico da Cruz serve para lançamento de parapente e de voos de parapente. E, portanto, temos aqui muito trabalho a fazer, mas em algo que é um património da nossa cidade e que, a partir de hoje, com esta deliberação, terá um plano para haver ações concretas de execução que salvaguardem estes picos. A valorização dos picos do Funchal é um dos objetivos desta variação. Avelino Farinha foi absolvido dos crimes fiscais pelos quais estava a ser julgado. O conhecido empresário estava acusado de ter utilizado faturas falsas emitidas por empresários sem atividade conhecida, com o objetivo de reduzir a fatura de impostos a pagar ao Estado. No entanto, foi absolvido por decisão tomada na instância central da comarca da Madeira. O Governo Regional recebeu uma única proposta para a compra do JM. Três entidades levantaram o caderno de encargos, mas apenas um consórcio empresarial formalizou a candidatura. O anúncio foi feito pelo Secretário dos Assuntos Parlamentares e Europeus. A proposta recebida pelo Governo foi apresentada pela Rádio Girão, do Grupo Avelino Farinha e a Assine de Luís Souza. A Secretaria de Seja Marques tem agora cinco dias para elaborar um relatório que deve ser discutido em Conselho de Governo. Relativamente ao processo de venda direta do JM, o que vos posso dizer é que recebemos uma proposta que iremos, obviamente, apreciar em devido tempo e de acordo com as condições do caderno de encargos. Para além dessa proposta, acho que era importante referir que tivemos também outras duas manifestações de interesse. Houve até diligências com a Secretaria no sentido do fornecimento de informações a essas entidades, mas, infelizmente, essas manifestações de interesse não se concretizaram numa proposta concreta. Como vos disse, temos neste momento apenas uma única proposta que iremos examinar e avaliar com todo o cuidado e esperamos que, na sequência desse processo de avaliação, o Governo esteja em condições de concretizar a privatização do JM. E quais são os próximos passos? Os próximos passos é a avaliação da proposta e que depois permita uma apreciação em Conselho de Governo que possa terminar com uma resolução, com uma decisão do Conselho de Governo de venda das cotas de todo o capital social do JM. Quem é o autor ou quem são os autores dessa proposta? A proposta vem subscrita, é um agrupamento de duas entidades, Rádio Girão e Assin. O Governo vai agora analisar a única proposta que deu a entrada na Secretaria de Sérgio Marques. A decisão deve ser anunciada, provavelmente, na próxima semana. O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro tem nova sede. Trata-se de um imóvel devoluto na Rua Alferesvega-Pestana, propriedade do Governo, que é cedido agora a título precário e gratuito por 20 anos, prorrogável por igual período. O edifício tem de sofrer, no entanto, obras de reabilitação. O Presidente do Governo já prometeu ajuda ao assumir o compromisso de encontrar verbas do Orçamento Regional para assim poder apoiar, estou a citar, a necessária recuperação do edifício. A nossa estratégia passa realmente por tornar o Funchal. A Câmara Municipal do Funchal tem uma estratégia para o turismo, válida por dois anos. O objetivo, explica o Presidente da Câmara Municipal, é inovar, valorizar e qualificar o destino e esbater os ciclos anuais de procura. Paulo Cafofo diz que a cidade sempre teve turismo, mas as medidas existiam de forma desgarrada, sem uma linha orientadora. A aposta, explica Paulo Cafofo, passa por determinados segmentos, como o turismo acessível, natureza, cultura e bem-estar. A nossa estratégia passa realmente por tornar o Funchal como uma cidade de experiências únicas. Nós temos alguns segmentos turísticos que estamos a apostar. O turismo acessível, inclusive, é uma nossa aposta. O turismo ativo também, e os desportos de natureza, o turismo de grande natureza, é outra área que também dirigimos. O turismo cultural e urbano e o turismo bem-estar. São estes quatro segmentos que o Funchal aposta no âmbito de sua estratégia para o turismo. Queremos garantir a qualidade do produto, queremos comunicar bem, este é fundamental, comunicar bem o nosso produto e proporcionar, como aqui já disse, o máximo de experiências com uma diferenciação, mas garantindo aquilo que é genuíno e que é nosso, que é autêntico. Aquilo que se pretende é levar a satisfação dos turistas, neste momento está em cerca de 70%. Nós pensamos que é possível aumentar este grau de satisfação. Aumentar também o número de turistas, bem como o número de permanência aqui na cidade, o número de dias de permanência e também aquilo que consomem, os gastos serem aumentados. No decurso de uma conferência sobre o turismo no Funchal, foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal e a Associação de Hotelaria de Portugal. A presidente deste organismo, Cristina Cisa Vieira, deixou-o sublinhado, o turismo é um dos motores fundamentais da economia, permite subir o PIB e as exportações e diminui o desemprego e o déficit. A presidente da associação diz que a Madeira, ao contrário do resto do país, sempre assumiu, sem complexos nenhuns, que uma das colunas vertebrais do turismo é o bom serviço prestado nos hotéis. A informação regional com Nicolau Fernandes. Amém.